Shalom pessoal, Rabino Jacques, para falar com vocês hoje sobre Parashah Vaishlah. Uma das histórias talvez mais perturbadoras, eu diria, de toda a Torá. Que é uma história que é todo um rolo. Vamos ver. Ela está em Gênesis, começa no capítulo 34 e diz o seguinte, e presta bastante atenção nas palavras, porque depois vou ter que voltar com elas. Então a Dina, a filha da Leia, que nasceu também do Jacó, foi visitar as moças da terra. Shechem, o filho de Hamor, o Rivita, chefe do lugar, a viu, a agarrou e se teve relações com ela à força. Bom, das várias histórias perturbadoras na Bíblia, essa aqui é uma das mais complicadas, na minha opinião. E da qual eu acho que a gente pode tirar algumas lições. Então a história, você já sabe, o Jacó, eles estão lá na terra, onde eles eram pouquinhos ainda, né? E a filha dele, logicamente, era a única menina judia. Pensa nisso. Jacó teve quantos filhos? Todo mundo diria, ah, tem 12, porque tem 12 tribos. Não. Jacó teve 11 filhos e uma filha. A filha, como que ela, não é importante, não vale nada, ninguém nem presta atenção pra ela. Essa era a Dina. E por que nós temos 12 tribos? Porque do José saem duas tribos, né? Não tem tribo de José, tem a tribo de Efraim e Menaché, mas os outros 10 irmãos fazem 12, né? Então, mas a Dina, coitadinha, que aparentemente ninguém prestava muita atenção pra ela, saiu pra dar uma volta com... pra visitar as moças da terra. Algo que já era incomum naquele contexto, eu já vou falar sobre isso. E aí, o tal do Shechem, filho do chefe local, vê, fica interessado nela, vai e ou a violenta ou a seduz, né? Curiosamente, num livro super legal de 1997, aqui dos Estados Unidos, chamado The Red Tent, e eu sei que ele tá traduzido pro português, chama A Tenda Vermelha, ele... a Anitta, a autora Anitta Diamant, ela diz, ela sugere, né? Foi uma relação consensual, que os dois estavam de acordo. E de fato, você vê algo na história, que eu já vou chegar lá, que é interessante. Por quê? Porque o Shechem, que era um playboy, né? Em vez dele só se aproveitar dela e cair fora e ir pra próxima, não, ele gostou dela. Portanto, ele chega pro Jacó e diz, olha, eu quero casar com a tua filha. O Jacó, provando que talvez, possivelmente, seria uma relação consensual, né? Porque ambos queriam. O Jacó e seus filhos insistem que todos os homens daquele grupo, então, tem que... da comunidade tem que ser circuncidados, pra que nós sejamos todos um. Até aí, tudo bem. No terceiro dia, quando eles... os homens estão recuperando, porque eu não sei se eu preciso lembrar onde a circuncisão acontece, né? Em que parte do corpo deve doer pra caramba. Como eu digo sempre, me perguntam, né? O nego que se converte, vou fazer a circuncisão. Dói. Eu digo, olha, pra mim, foi horrível. Eu não caminhei por um ano inteiro. Depois da minha circuncisão. Lógico, né? Porque eu tinha oito dias. Mas deve doer pra caramba, né? Então, aí eles estavam lá doídos. No terceiro dia, chegam o Simão e o Levi, o Simão e o Levi, e eles matam todos os homens. Porque eles estavam sem condição de se defender. Toda uma história horrível, né? E aí, junto com os outros irmãos, né? Eles vão e roubam toda a riqueza, tudo de valor. O Jacó fica horrorizado. Porque, primeiro, é errado. Segundo, isso destrói as relações com os outros vizinhos, né? Imagina. E ele... E os filhos, então... A única resposta que o Simão e o Levi deram, está em Gênesis 34 e 31, foi... E por acaso, a gente tem que permitir que a nossa irmã seja tratada como prostituta. Bom, eu já vou desmiuçar isso aqui pra vocês. Porque, não, gente, quando você lê a Torá, você tem que prestar atenção em cada palavra. Porque tudo vai ter significado. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Quem é o vilão dessa história? Quem se portou mal? Mal, mal, mal. Claramente, os filhos do Jacó, sobretudo o Simão e o Levi, que mataram o pessoal da vila quando eles estavam indefesos, merecem ser condenados. Eles claramente não prestam. E, de fato, no fim do livro de Gênesis, o Jacó novamente condena o Simão e o Levi, quando ele tem as palavras finais para os filhos, ele diz, Simão e Levi são um par, suas armas são ferramentas de maldade, de rebelião. Maldito seja a sua raiva tão forte e a sua seu desejo de vingança que nunca diminui, eu os dividirei em Israel, eu os dividirei em Jacó, os espalharei em Israel. Isso é Gênesis 49, 5 a 7. Ainda assim, isso, eles, o Simão e o Levi, só aparecem na história no final, né? Ou seja, como que começa essa história? De onde vem isso, né? Eu diria o seguinte, claramente o Shechem, o sujeito que se aproveitou da Dina, ele tem culpa, ele era um playboy, chegava lá com o carrão, fazendo pressão na mulherada, se sentindo muito importante. E talvez ele vê uma moça jovem, novinha, inocente, da casa de Israel, que não sabe nada e toma vantagem dela. Porém, a história na Bíblia, ela é vaga o suficiente que ela dá, pelo menos margem à interpretação de que, talvez, ele não a violenta, porém, ele usa o charme, e a seduz. E a pergunta é, e a Dina? Ela é uma vítima ou uma participante por vontade própria, como sugere a Anita Dimant naquele livro A Tenda Vermelha? E a beleza, lógico, da história bíblica, como toda história bíblica, é que ela está aberta para múltiplas interpretações. Difícil você dizer, o texto diz isso, sempre há outras interpretações possíveis. A tradição judaica claramente culpa a Dina, lógico, a gente sempre culpa a mulher, sempre culpa a vítima, né? Nesse caso, o Rashi, o Rashi, ele é o nosso maior comentarista, mas, nesse caso aqui que eu vou contar para vocês, ele é sacana, porque ele diz, presta atenção, que a Dina é uma Yatsanit, ele diz, o que é Yatsanit? O que é Yatsanit? É uma palavra que, aparentemente, ele inventou. É uma saidora. Latsete, sair, Yatsanit, é uma mulher que fica saindo. É uma saidora, uma saideira, né? Algo que não é bom para uma filha de Israel. Uma moça de Israel tem que ficar em casa, ficar com a mãe, ficar cozinhando, ficar bordando, todas as coisas que a mulher faz em casa, né? Mas ela não, ela é uma Yatsanit, ela é uma saidora, né? E, segundo Rashi, esse comportamento não não vai junto com o valor judaico de Yatsanit, de modéstia, né? Quer dizer, o que o Rashi queria é que as mulheres judias fossem como as mulheres da Arábia Saudita, anda toda coberta, não sai de casa, não pedi licença para o marido que pode ir no banheiro, enfim. Né? E, agora a parte mais sacana do Rashi, ele diz, tal como a mãe é a filha. Por quê? Pensa, porque nós sabemos que no caso da Leia, ela é a única das matriarcas que ela vai encontrar o Yitzhak, né? Desculpa, ela vai encontrar o Jacó, né? Então, quer dizer, também é era vagabaléia, né? É o que está dizendo o Rashi, né? Então, quer dizer, ele culpa, né? Culpa a mulherada. E eu creio que ele não está sendo, ele não foi justo com a situação. A única pessoa que não se, aparentemente, ninguém culpa é quem eu acho que merece um pouco de culpa, que é o Jacó. Por quê? Porque, olha o texto da Torá, eu falei bem no começo. O texto da Torá, o texto da Torá diz, agora, a Dina, a filha da Leia que nasceu para o Jacó. Ou seja, a Torá, geralmente, identifica a pessoa pelo nome do pai. Fulano, filho de fulano. Nunca, fulana, filha de fulana. O que denotaria que talvez a Dina era muito mais filha da mãe, não, filha da mãe, filha da Leia, do que filha do Jacó. O Jacó, talvez, ele não sabia se relacionar com ela. Ele sabia se relacionar com os meninos, com os onze. E ainda assim, ele não era um pai muito bom, claramente, porque ele demonstrava muito mais amor por um filho, pelo Yosef, do que pelos outros, o que levou a toda uma série de problemas. O Jacó, claramente, é um modelo do tipo de pai que você não deve ser. Aí é que eu vou chegar. Talvez, ele ignorava a Dina, talvez, ele não sabia lidar com ela. Eu tenho filhas, é difícil lidar com meninas, mas vamos chegar lá. Talvez, a Dina não sentia que o pai a amava. muitas vezes, isso nós sabemos, e essa talvez é uma lição forte aqui, é que filhas que se sentem ignoradas pelo pai vão procurar esse amor em outro lugar. Tem uma famosa música, country, aqui nos Estados Unidos, que diz, Looking for Love in all the wrong places, buscando amor nos lugares, todos os lugares errados. e talvez, a dica para isso aparece no fim da história, no comentário do Shimon e do Levi, que diz, a nossa irmã tem que ser, nós vamos permitir que a nossa irmã seja tratada como uma prostituta, dando a entender que você, pai Jacó, você permitiu que ela fosse tratada como uma prostituta porque você não cuidou dela. e o Rashi, no comentário que ele faz sobre esse verso, ele diz que a dina era tratada como se ela fosse Hefker. Hefker é algo que não tem dono. Ou seja, o Jacó lavou as mãos dela, não estava nem aí. Ele deixava que ela fosse filha da Leia, ele não sabia lidar com ela. Você cuida do assunto, não me incomoda, eu tenho coisas mais importantes para me preocupar, dizia o Jacó, né? Então, ele tratava a filha como se ela fosse sem dono, fosse de pouca relevância. Talvez culpar o Jacó seja uma ideia radical demais, não sei, mas me parece irreal. De fato, todas as crianças precisam da presença de um pai na sua vida. Porém, eu acho que é mais importante ainda a relação do pai com a filha. Se a filha um dia vai crescer para ter uma relação com um homem que vai amá-la, ela tem que conhecer esse amor, esse respeito e pode haver entre o homem e uma mulher do pai. óbvio que há exceções à regra, há mulheres que crescem sem pai e têm uma vida afetiva normal e há mulheres que crescem com um grande amor do pai e escolhem alguém errado ou têm má sorte, enfim. mas eu acho que o grande tema aqui é pensar que há vários homens que evitam ou fazem muito mal, fazem o mínimo possível sua relação, a sua responsabilidade de pai deixando as filhas e eu diria os filhos também como se eles fossem half-care, como se eles fossem sem dono. Muitas vezes nós vemos moças jovens que são abandonadas, ignoradas pelos pais que crescem para repetir essa mesma relação com um ou vários homens no futuro. No mundo animal ser pai, o pai é o doador do esperma, é isso, ele faz pum pum pum, cai fora, já não tem relação nenhuma. no mundo humano ser pai é muito mais, é ser uma presença de amor, de educação na vida dos filhos e das filhas e dos filhos e eu acho que essa é a maior e mais importante lição que a gente pode aprender dessa história da Dina. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, coloque o seu comentário aí, escreva aí sobre a relação com o seu pai, com a sua mãe, sabe o que você também faz? Dá um like, dá um joinha, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, faça um favor para o Rabino aqui, coitado, até cortou o cabelo para estar nesse vídeo, recomenda esse vídeo, esse canal para os seus amigos, se não gostou, recomenda para os seus inimigos, quiser saber mais, aprender mais, entra na Britbrajá, vai estar o link aí embaixo, quiser apoiar, quiser dar uns trocos para nós aí, não para mim, para a organização, tem um jeito aí, tá bom? Tudo de bom.